É hora de acompanhamento da safra no ar. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos norte do estado do Rio Grande do Sul, próximo a Paz Fundo. O Rio Grande do Sul voltou a ter tempo bom, como vocês podem ver ao fundo, né? Voltamos a ter tempo bom. Logo aí, ele se mantendo nos próximos dias, o produtor volta a colher soja e volta a colher trigo, né? Gostaria de reforçar três pontos hoje. O primeiro deles, não vamos perder momento de colheita. Tendo condições de umidade no grão, condições de trilha e condições de entrar na lavoura, vamos fazer isso. Está muito arriscado as chuvas, não só no sul do Brasil, mas quem está no norte também, Pará, Maranhão, algumas regiões Tocantins, Piauí, está sofrendo muito com chuva. Semana que vem vou estar no Maranhão e Pará novamente e já recebi relato dos produtores, chuva dificultando a colheita. Então, estamos em muitas regiões do Brasil com essa dificuldade. Então, não vamos perder momento de colheita, né? Segundo ponto, produtores em regiões onde a gente tem ocorrência de chuva na colheita, que é a grande parte das regiões, temos que cuidar muito com a perca na colheita, que é o nosso segundo assunto do dia. Perca na colheita, eu estou perdendo produtividade, mas eu também estou deixando inóculo para ferrugem. Principalmente quem está em regiões que está com muita incidência, né? Se nós pegarmos o consórcio antiferrugem, olharmos o mapa, o sul do Brasil tem muita incidência. Então, principalmente nessas regiões, mas não podemos também deixar de lado as outras, priorizar um cuidado extra na colheita para garantir produtividade, mas também garantir menos fonte de inóculo depois. E o nosso terceiro assunto é o controle químico dessa fonte de inóculo, que é essa planta de soja que vai emergir dessa semente, né? Então, muita atenção nesses pontos. Um grande abraço. Muito obrigada, doutor Alexandre Gazola, nosso doutor semente, sempre passando informação de qualidade e dicas importantes para você, produtor. E se você tem alguma dúvida, também entre em contato com o doutor Alexandre Gazola, não deixe de tirar a sua dúvida, que ele responde aqui no programa Tempo e Dinheiro para você também.